E o ministro Blairo Maggi, ele está empolgado, feliz, porque o Brasil agora é considerado área livre da afetosa com vacinação. E ele até fez um vídeo falando sobre o assunto. Olá, hoje é um dia especial para o Brasil, dia 20 de fevereiro de 2018. A OIE informou ao governo brasileiro, através aqui do mapa, de que aceitou a nossa proposta para transformar ou declarar o Brasil livre de febre afetosa com vacinação. Isso é um pleito antigo, são mais de 60 anos de lutas de vários governos, lideranças da pecuária nacional, que trabalharam muito para a gente chegar nesse processo. E eu, como ministro da Agricultura, sou extremamente feliz por isso. Quero compartilhar com você, pecuarista, com você, líder de regiões, que ajudou a construir isso. Como disse, foram milhares de pessoas que ajudaram. E agora, em maio, entre 20 e 25 de maio, haverá uma reunião na OIE, onde vai sacramentar isso. E eu já convidei o presidente Michel Temer, nós devemos estar presentes nessa reunião grande que tem na OIE para receber, então, esse certificado. E a partir daí, nós já estamos trabalhando para declarar o Brasil livre de febre afetosa, sem vacinação. Que aí sim, será o grande salto da pecuária brasileira, que deverá ocorrer lá por 2022, 2023. Então, parabéns a todos, um abraço e muito obrigado. E é um trabalho que não pode parar agora, né? Tem que continuar. Parabéns aos pecuaristas brasileiros, que são homens guerreiros, mulheres guerreiras, famílias inteiras, responsáveis por esse grande feito no Brasil. Parabéns aos pecuaristas brasileiros, que são homens guerreiros, famílias inteiras, 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 famílias inteiras. Então, vamos lá.